Música Quando a gente lê o Apocalipse lá no final, no meio ali, bem no meiozinho de Apocalipse, a gente lê as trombetas, a gente lê os selos, as trombetas e as taças, os flagelos de Deus, né? A gente tem que entender que isso não são 21 eventos diferentes. O que Deus estava fazendo ali com o João, quando ele levou o João para mostrar essas coisas, ele mostrou um portal com aquelas visões de sete coisas que aconteceram, depois ele mostrou mais sete coisas, depois ele mostrou mais sete coisas. Porque não ia fazer nenhum sentido ele mostrar tudo junto para João. Porque João não ia entender o que Deus estava mostrando destrinchadamente para ele. Mas esses fatos acontecem conjugadamente, todos eles acontecem equivalentes, são equivalentes, por exemplo, o selo 7, a trombeta 7 e o flagelo 7, são as mesmas coisas. É o mesmo discurso, são os mesmos acontecimentos sobre a terra. sobre as pessoas. Só que ele precisou desmembrar para mostrar para João, porque se o João disseram, o João não ia perceber. Que ali misturado numa trombeta, num selo e num flagelo, estava toda a ira de Deus. E eventos acontecem ali conjugadamente. E é impressionante. Parem para ler depois, O Apocalipse é onde fala sobre isso. Com essa mente. Eu vou... Só que antes de Deus começar a sua ira sobre a terra, que começa na primeira trombeta, quando soar a primeira trombeta lá, vão começar a acontecer eventos na terra, sobre a terra, que vão lesar o planeta. Nesse momento, a igreja, ela já vai estar acesa. E vai estar plena. Plena. Completamente... É completamente plenificada. Todos os gentios já entraram. Existe uma medida. Existe uma plenitude de pessoas a entrar como filho de Deus. Não é infinito isso. Tem uma plenitude. Paulo fala isso em Romanos. Endureceu os judeus, o coração dos judeus, até que se complete a plenitude dos gentios. Está entendendo? O endurecimento do coração deles foi para que nós entrássemos. Está entendendo? Foi para que nós entrássemos. E agora muda a função. Quando eles eram que tinham que anunciar a coisa de Deus para o mundo, agora eles estão congelados, entramos nós, e nós que vamos falar de Deus para eles. Olha o que Deus fez. Preferiu Efraim do que Judá como primogênito. Isso é um estudo das duas casas. Que aí desbloqueia profecias, para você entender. Deus fala isso. Eu prefiro Efraim como meu primogênito. Efraim são os gentios. Agora a história mudou. Agora é os gentios que falam para os judeus. E poucos crerão. Eles estão com endurecimento de coração. Feito esse contexto, o que eu quero dizer é que antes da primeira trombeta ser soada, do primeiro flagelo cair na terra, os filhos de Deus já foram todos selados e separados. Que nem no Egito. E esse momento é aqui, Apocalipse 7. De 1 a 4. Olha que maravilha. Hoje você lê esse texto, depois dessa explicação, dessas coisas que Deus abre, olha como é que faz todo sentido. Olha como isso aqui é antes de soar a primeira trombeta. Presta atenção. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguro os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, olha, nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar. Dizendo, não danifiqueis nem a terra e nem o mar. Sabe quem são esses caras? Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Aí os anjos estão dando a ordem para eles. Não vai fazer nada. Primeiro, Deus tem que selar o povo dele. Tem que separar. Não faça nada na terra, no mar e nem no ar. Não faz nada. É dizendo assim, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, eu vi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí as duas casas estão unidas e todos os filhos de Israel são selados. gentios, Efraim e Judá unidos. Gentios e judeus unidos. Todos os filhos são selados. E esse selo, eu creio que não seja o selo do Espírito mais. É um selo de marcação mesmo, porque agora estão todos, todos os filhos. E os anjos vão vir marcar na testa, que nem ele marcou o umbral da casa, para as pragas que vão cair na terra agora não atingirem os seus filhos. por aqueles quatro cavaleiros que estavam sendo segurados pelos anjos, não acertarem os 144 mil. Que não é um número literal, é um número dos escravos de Deus comprados da servidão. E isso aí é um outro assunto também que você, isso eu te explico depois. Mas o povo já sabe, a gente já estudou isso. Aí vocês conseguiram entender que Apocalipse 7, 1, 4 está tendo um selamento, está tendo uma separação antes de começar a ira de Deus sobre o planeta Terra? Conseguiram ver isso? Então agora Apocalipse 8, de 1 a 6. Agora presta atenção também nesse versículo, nesse texto. Apocalipse 8, de 1 a 6. Esse momento aqui, você pode contextualizar se você quiser deixar marcado aí, com Apocalipse 11, 19 e com Apocalipse 16, 18, que é respectivamente, esse que a gente vai ler agora, Apocalipse 8, de 1 a 6, é o sétimo selo, Apocalipse 11, 19, é a sétima trombeta, Apocalipse 16, 18, é o sétimo flagelo. Porque, olha só, antes de Deus liberar seu filho para voltar, em Mateus 24, diz assim, logo após a tribulação daqueles dias, acabou a guerra, acabou a tribulação, acabou a angústia sobre o povo de Deus, em Israel e no mundo todo. Deus cessou, acabou. Logo após a tribulação daqueles dias, a gente já pensava assim, Jesus está voltando. Não. agora vem a ira de Deus sobre a terra. Agora, vai começar, vai começar o, o sarrafo a cantar. Só que já, já tocaram, trombetas, algumas trombetas e alguns selos foram abertos. Esse aqui, especificamente, é o último. É o último. Esse aqui, a sétima trombeta, é onde está a ira de Deus sobre a terra. e sobre os iníquos da terra. O contexto aqui é, quando a gente leu a pouco aí, o outro apocalipse que a gente leu, o apocalipse 7. Antes de tocar a primeira trombeta, Deus selou todo mundo para não pegar, para não virar fogo amigo. Começaram a cair as trombetas, selo e flagelo foram abrindo. Soltaram os quatro cavaleiros, guerra, fome, miséria, mar ficar vermelho, para de chover, gafanhoto, monstroço. E aí, quando chega na sétima trombeta, vai acontecer uma outra coisa. No sexto selo, Jesus se prepara para voltar, já está vindo, mas antes dele vir, tem a ira de Deus sobre a terra. que é na sétima trombeta, no sétimo flagelo e a abertura do sétimo selo. Vamos ler aí Apocalipse 8, de 1 a 6. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, viu os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Preste atenção, com um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões vozes relâmpagos e terremotos. O que foi preciso acontecer antes? As lâmpadas tinham que estar acesas. As lâmpadas estão acesas hoje? Todas? Sabe quando? Sabe que isso aqui não vai acontecer. Essa oração que em forma de incenso aromático às narinas do Senhor que vão mover o toque da sétima trombeta o sétimo flagelo e a sétima taça só vai acontecer lá no final quando a igreja estiver acesa os candeeiros estiverem de pé acesos, iluminados aí só depois disso que se pode acender o incenso. Não é isso que está quando a gente lê na lei? Aí esse incenso vai ser aceso com as orações de todos os santos e aí o anjo vai pegar ele na mão e vai jogar a brasa dele sobre a terra e vai ser saravada de fogo sobre a terra aí começa a ira de Deus porque agora no sexto selo ou no quinto se eu não me engano almas de decapitados clamam a Deus que até quando o Senhor não vai vingar não vai vingar nossas vidas nossas almas daqueles que estão na terra é nessa hora quando a igreja está toda acesa que a fumaça sobe chega no incensário e ele pega as pedras em fogo e joga sobre a terra e começa quer ver? quer ver? a gente leu o sétimo selo não foi? bota aí Apocalipse 11 19 é a sétima trombeta abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos vozes, trovões, terramoto e grande saraivada é a mesma coisa que está acontecendo? é ou não é? Apocalipse 16 18 e sobrevieram relâmpagos vozes e trovões e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra tal foi o terremoto forte e grande olha que coisa vocês quer ver isso aí é quando sobe aquela oração lá com as lâmpadas acesas e tudo mais então você viu que as lâmpadas tem que estar acesas para esse esse incenso subir e virar saraivada de pedra sobre a terra aí eu vou ler aqui vocês não precisam abrir êxodo 27 é o mesmo texto que a gente já leu só para vocês verem de novo a sequência ordeirás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro para que haja a lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação fora do véu que está diante do testemunho arão e seus filhos a conservarão em ordem desde a tarde pela manhã perante ao senhor estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações então tem que estar primeiro aceso o candelheiro depois o incensário é aceso com as orações dos santos olha só onde a gente estava a gente estava na chama acesa olha quanta coisa essa chama promove como Jesus espera que essa chama esteja acesa para que as coisas sejam movidas no céu porque essa chama estando acesa é o start para a volta dele enquanto essas chamas não estiverem acesa ele não vem ele não vem existe a noiva tem que se aprontar tem que se acender porque senão vai ser as noivas iguais as parábolas das dez virgens enquanto dormem e enquanto estão despreparadas ele não vem vai ter que ser precisa alguém gritar para todo mundo se acender aí quando todo mundo se acender ele vem aí ele vem aí eu poxa Pedro você está falando isso mas o tema é a chama nos olhos do Senhor o que isso tudo tem a ver? porque quando ele voltar ele espera achar essa mesma chama na gente no olho no olho de cada um de nós aí você vai entender que essa chama no olho do Senhor quando você olhar para ele é o reflexo do que ele está vendo quando ele olha para você e você olha para o olho dele o que você vê no olho dele é o que ele está vendo em você a chama no olho de Jesus é o que ele está vendo é o reflexo do que ele está vendo é o que está do outro lado a igreja acesa reflete no olho do Senhor e a chama fica acesa chama lá e chama cá os olhos de fogo do Senhor refletem o fogo que há na noiva o fogo que vem dele próprio mas está na noiva que por amor a ele perseverou o aguardou e se manteve firme até o fim e por isso nos vemos também nos olhos dele porque ele passou por isso tudo ele perseverou ele lutou e ele amou até o fim a chama já está no olho dele o que ele espera encontrar é a chama no nosso olho quando ele voltar e quando ficarmos de frente um para o outro ambos verão chamas reluzindo no olho dele e ele no nosso olho pois somos nós somos a menina dos olhos do Senhor Zacarias 2 verso 8 nós somos as meninas dos olhos do Senhor sacarias 2 verso 8 olha esse texto pois assim diz o Senhor dos exércitos para obter ele a glória enviou-me as nações que vos despojaram porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho quem tocar em nós toca na menina do olho tanto do pai quanto do filho quando a gente olha para Jesus a gente está vendo a menina dos olhos dele quem é a menina dos olhos dele a igreja os filhos de Deus e é por isso que estão como chamas de fogo porque é assim que ele espera encontrar a igreja ardendo em chamas de fogo de amor de perseverança de testemunho e essa não é a condição da igreja atual por isso que pode cair trovão na terra entrar maremoto o Donald Trump assinar tratado de paz com quem ele quiser que enquanto a igreja não estiver acesa Jesus não volta não volta amém meus irmãos eu espero que vocês tenham gostado da palavra se tiver alguma dúvida deixa aí embaixo compartilha aí dá o likezinho e espero encontrar vocês na próxima a próxima a próxima Obrigado.